Reavivados por sua palavra, o comentário que oferece a você uma síntese do capítulo de leitura da Bíblia para este dia. Apresentação, Pastor Valdeci Júnior. Hoje nós temos um capítulo muito intenso em parábolas. Em Mateus 13 você tem a parábola do semeador, depois tem uma explicação sobre por que Jesus usava parábolas, depois tem a explicação de Jesus sobre a parábola do semeador, na sequência tem as parábolas do joio e da semente de mostarda, mais uma explicação sobre por que Jesus usava parábolas, daí tem a explicação de Jesus quanto à parábola do joio, seguida pelas parábolas do tesouro escondido, da pérola e da rede, do diálogo de Jesus com os discípulos sobre verdades novas e verdades velhas, e do relato sobre Jesus em Nazaré. E eu creio que seja por isso também que ao falar em parábolas, nós logo lembramos dos ensinos de Cristo, pois esse era um dos seus métodos de ensino. No capítulo de hoje tem várias parábolas. E parábola é uma história inventada para levar a imaginação das pessoas a compreender alguma lição que queremos ensinar e que faz a pessoa pensar em coisas mais concretas. É mais proveitoso para o ensino do que se ficássemos limitados ao campo abstrato das ideias. E não há problema em usar tanto histórias fictícias como fatos verídicos para ilustrar algo que precisa ser esclarecido. O que não podemos, para efeito de uma ilustração ou qualquer outro motivo, é contar algo inventado ou repetir algo que ouvimos, sem saber se é uma história ou uma história, dando a entender que seja um fato verídico. Se você vai usar uma parábola como ilustração, deve deixar bem entendido que aquilo não é um fato real. Existem ilustrações de todo tipo. Tem umas que viajam a maionese, né? Mas essas são as que causam maior impacto para a mensagem que está sendo transmitida. Deus é muito didático. Eu quero apelar para que você não perca a oportunidade de fazer a leitura de hoje, porque você vai aprender bastante. Essa leitura influenciará a sua vida, pois acima de qualquer ilustração verbal ou escrita, a exortação é para que você seja uma ilustração viva para as pessoas no trato, na caridade, na fé, na pureza, nas boas ações e no seu palavreado. Faça disso sua prioridade hoje e sempre. Leia Mateus capítulo 13.